Tipo assim, eu posso dizer que até uma fase da minha vida, eu era de uma maneira, aí deu um puta de um acontecimento e hoje eu não consigo mais ser o de antes, tá ligado? Que foi por causa, eu acho que ele já deve ter vindo aqui no flow, por causa do ninja, mano. O ninja pra mim, cara, eu queria que ele fosse meu pai, juro por Deus. Ele dá uns sermões, né? Não, é... É que é bizarro, tipo assim, o ensinamento que ele me deu, eu tenho orgulho pra caralho de ter amizade com ele. Porra, ninja, eu te amo pra caralho. Velho, tipo, teve uma vez que... É muito foda, porque você já teve, por exemplo... Você tem o famoso parente rico? Eu tenho, mas eu não conheço eles. Tá, mas o que eu quero pegar e falar assim, é do tipo, ah, eu tenho... Vamos na, sei lá, no condomínio da tia, tá ligado? Você tem esse? Não, eu não tinha esses parentes. Meus parentes não eram tão bens da vida. Eu não tenho isso, tá ligado? Eu não tenho jamais. Tanto é que, tipo assim, se acontecer alguma parada, eu acho que vem até a minha. Eu que sou o tio do condomínio. O cara que vai resolver. É. E olha que já não é muito bom. Mas... O que que acontece? O ninja, tipo assim, a família do ninja é muito rica. Muito, 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 muito rica. O primo dele, tipo assim, é... Tem a única Lamborghini Novitec do Brasil. Uma parada... Mano, é surreal. Os caras são muito da hora. E cara, super humildasso. É ali que me quebrou. É ali que, tipo assim, foi o ensinamento da minha vida. Porque... Teve uma vez que eu fui fazer um FIFU strip lá em Balneário Camboriú. E aí... Dando umas ideias loucas, eu peguei e falei assim, ninja tal, não sei o quê. Tô querendo ir pra Balneário. Balneário, tem uma... Você sabe onde aluga a lancha, tal? E ele... Mano, a gente manda em Balneário. Ou como assim a gente manda em Balneário? Ah, a gente tem Lamborghini, Ferrari, não sei o quê. Tem lancha, tem o quê. Você precisa do quê? Cara. Eu falei, tá, eu preciso de uma lancha. Eu vou arranjar umas duas, três meninas ali. Que, tipo assim, a gente consegue desenrolando. Depois eu preciso explicar pra vocês que eu tenho um... É selecionado mais ou menos muito a dedo, minuciosamente, as meninas do FIFA. Entendi. Eu nunca coloquei nada errado. Quais são os critérios? Cara, primeiro, obviamente... Influência? Infelizmente. Não, nem influência. Porque eu tenho muito orgulho de pegar e falar isso, que o FIFA, ele pegou e mudou muita vida de uma galerinha aí, mano. De verdade. A gente tem uns cases aí de umas meninas absurdas que antes não sabiam o que fazer com dinheiro, não sabiam o que ia fazer da vida e hoje a pessoa tem um direcionamento e tá bem pra caralho. Mas qual que eram os mais ou menos requisitos? Infelizmente, é... Aparência? Aparência. E posicionamento. Ah, eu não vou, por exemplo, pegar um... Convidar uma garota e tal, uma mulher, que no mesmo tempo ela vai estar gravando aqui junto comigo e depois ela, sei lá, vai se envolver em 200 mil polêmicas, o caralho. Depois vai vir no meu vídeo, tá ligado? Então, não. Não. Nunca isso. Nunca isso. Então, tipo assim, a gente fazia uma pesquisa minuciosa. Aonde que ela, tipo assim, o que ela se comportava, qual que era, tipo assim, a personalidade dela, se ela era fácil, difícil, se já teve problema. E basicamente era mais ou menos isso, tá ligado? Pra gente saber se a menina era gente boa. E, pelo amor de Deus, se ela não conseguisse... Ah, o problema a menina não consegue falar. Nossa, fudeu, né? Ah! Ah! Entendi. Vodka, uísque no começo, daqui a pouco tá falando pra caralho. Eu falei, agora, vamos começar a gravar. Então, era isso. E aí, nesse dia, a gente pegou uma lancha, pegou marinheiro e tal e, cara, foi maravilhoso. Fomos, gravamos e depois eu fiquei na casa do ninja, do primo lá dele, do bagulho lá, do tio lá dele, sei lá. E, cara, mano, é bizarro lá, porque os caras são tão ricos, mas tão ricos, que ele tem uma sala que chama Calabouço. Eita! Que é um bagulho, é tipo um dark room, só que não rola essas putarias. Cara, é fechado de parede a parede inteiro de uísque. Mano, ali, ar-condicionado, tô orando no máximo, tapete preto, tudo preto e tal, não sei o que. Ali, só resenha. Porra, conversando e tal, muito tranquilo, tá ligado? De boa. Tá, tem o casalzinho ali, beleza? Ele esquece de pegar? Vai lá pro quarto, tá ligado? Aqui a gente vai resenhar. Top, fui, curti. E no dia seguinte... Mano, eu nunca tive experiência de ter amizade rica, tá ligado? Eu conheço hoje um monte de gente, graças a Deus, tipo assim, eu não sou tão rico no YouTube. Mas o que eu mais tenho é amigo. Amiga é muito melhor que qualquer dinheiro possível, mano. Fizão, eu tenho um monte de amigo milionário que eu nem sei. Pode ser um fã teu. É. Não, mas eu falo, tipo assim, tete a tete. Outro dia eu tava conversando com um brother, do nada ele me solta assim, ah, meu avô é redator e escritor de novela da Globo e tal, não sei o que. Eu falei, porra, que da hora, tal. Mas, tipo assim, eu tô conversando com ele faz um ano e nem sabia, tá ligado? Essas minhas amizades, eu não vejo a pessoa, eu não vejo o que a pessoa tem. Além da pessoa. Nem fudendo. E aí, porra, tava numa casa rica, tipo assim, os caras, dá pra ver se caiu uma câmera, por exemplo, dessa aqui. Os caras, porra, se machucou, não ia perguntar, caralho, caiu a câmera, tá ligado? E aí, eu, então, eu ficaria, caralho, caiu a câmera. Eu também, eu também ficaria, confesso. E aí, eu peguei e falei assim, mano, como que eu vou reagir aqui, tá ligado? Aí, deu num um, os caras são podridinhos. Aí, um acordou, o outro foi ali, fez um café. Tipo assim, cada um foi fazendo. Começou ali a movimentação. Aí, o ninja pegou e falou assim, ó, eu tô querendo ir pra praia hoje e tal, não sei como, maior ensinamento. Tô querendo ir pra praia hoje, vamos? Eu, não, vamos. Deixou tomar café aqui, não sei o quê. 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Um pega o carro, vaza. O outro pega o carro e, sei lá, vai fazer outra coisa. O outro, tipo assim, ficou dormindo. E eu, mano, os caras não vão reunir, tá ligado? Sei lá, porque, tipo assim, eu fui criado... Eu acho que, tipo assim, metade, mais de 90% dos brasileiros foi criado totalmente errado. E aí, eu esperando, tipo assim, uma movimentação pra ver, mano, o que a gente vai fazer. Porque eu achava que era, tipo, grupo, tá ligado? Aí, o ninja pegou e falou assim, mano, você tá esperando o quê? Eu, não, eu quero ver. O pessoal vai fazer alguma coisa e tal? Aí, o ninja virou pra mim e falou assim, véi, eu não sei o que eles vão fazer. Só que aqui cada um faz o teu relé. Tem um pessoal ali que vai querer dormir. Tem outro pessoal ali que, pô, foi almoçar. Eu tô te convidando pra ir pra praia. Bora? Ali acabou pra mim. Falei, caralho, mano, eu tô... Eu vivo errado na minha família. Porque, tipo assim, eu fui acostumado... Porra, Natal. Tá, beleza. Vamos se arrumar pra ficar sentado. Às vezes eu não gosto da pessoa e eu tenho que estar ali. Vai cortar o peru, beleza? E é isso. E, tipo assim, às vezes eu não queria estar ali. E ali eu vi que o ninja pegou e falou assim, mano, aqui ninguém precisa estar obrigado aqui. Aqui cada um vai fazer teu rolê. Só que chega uma hora que eles se sentem confortáveis o bastante. Por exemplo, da Natal, não precisa estar aqui, mas eles ficam. Caralho, aquilo ali abriu minha cabeça. Nunca mais, tipo assim, eu fui... Sei lá, eu... Hoje eu tenho uma outra cabeça por causa disso. É bizarro. É bizarro. Hoje é foda mesmo. Ele tem umas paradas que ele fala que... Tá, ele tem uma sabedoria que a gente não tem, tá ligado? Ele realmente tem essa porra aí, realmente. É foda. É foda. Talvez seja porque ele foi criado numa família com mais... Tipo, diferente da nossa, tá ligado? Que... Pô, a minha família, minha mãe, meu pai, eles trabalhavam. Eles não me... Tipo, eles me criaram bem, tive alimento, tudo e tal. Mas eles não tinham tempo pra me passar sabedoria, tá ligado? Então... Eu acho que talvez ele tenha tido esse privilégio, tá? Porra, meu irmão! Porra! Ô, ontem mesmo a gente tava falando dele lá no Zé. A gente tava falando dele, que era assim... Uma das paradas que ele falou quando veio aqui no Flow foi que... Cara, você tem o poder de ir embora. Tu não tá... Tu não tá afim de ir embora. Tá num rolê, assim, que tá a galera... Nossa, o Igor, ele absorveu essa sabedoria de um jeito, cara. Que você não faz noção. Cara, eu fiz isso com ele. É? Eu tava num rolê na casa dele. E aí, tipo assim, eu vi que não bateu a vibe. Eu simplesmente fui embora. Depois que ele pegou... Ah, cadê o Aron? Ah, foi embora. Ah, tá. Mas... Eu não ia pegar e falar assim... Gente, tô indo embora pra fuder o cara. É! Exatamente. Exatamente isso que ele falou. Ele falou... Cara, você não tem que baixar a vibe de todo mundo porque tu quer ir embora. Tu vai... Só vai embora, só. Quando os caras se ligarem, tu já foi embora e tu não fudeu a vibe de ninguém, pô. É. Aí, o caralho. E tu não fudeu a sua própria vibe, tá ligado? Se na hora que você vai embora e você fala assim... Ah, tem que despedir todo mundo. Já baixa a vibe, tá ligado? Se você só vai embora... Só vai embora. Acabou? Mano, mas a gente é acostumado a umas paradas... Esse foi o melhor ensinamento que eu recebi na minha vida, cara. A gente é acostumado a umas paradas, tipo assim... Que é meio que automático, que não deveria ter, tá ligado? É. Porra, por exemplo... Tá, a gente tá aqui conversando. Porra, não tô achando agradável. Porra, tem que vazar. Não vou fingir costume, saca? Sim, vai embora, foda-se. Só que não, a gente acostumou. Não sei se foi Brasil ou mundo, não sei.